Dois carros deixou uma pessoa morta e outras quatro feridas na rodovia 383. Essa rodovia fica entre os municípios de Souza e Lastro, no sertão da Paraíba. Ao vivo, Gabriel Barbosa tem detalhes dessa tragédia. Alô, Gabriel! Que tragédia, Gabriel! Traz da tela, vem! Derrubas, infelizmente, mais um acidente que a gente destaca na programação da TV Arapana, do nosso Cidade em Ação. Veja só, um veículo tentou entrar no acesso lateral da pista no sentido do município de Vierópolis quando foi atingido por um outro carro que estava na rodovia, como você destacou, na PB 383. Devido ao impacto da colisão, o idoso Francisco Xavier, de 67 anos de idade, não sobreviveu, morrendo ainda no local. Equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU foram acionadas para resgatar os demais feridos. Os quatro outras pessoas ficaram feridas e foram levados para o Hospital Regional de Souza, município também do sertão da Paraíba. O acidente de trânsito será investigado, naturalmente, pelas autoridades para apontar o que teria causado esta colisão. Está aí, Rubens, como a gente, infelizmente, está acostumado a destacar. Violência no trânsito, nas BRs, nas PBs, nas vias urbanas. Mais um fato dessa natureza que a gente destaca aqui na programação da Arapuã. Volto com você, Rubens. Infelizmente, eu conheço essa área aí, esse trevo de Vierópolis. Conheço. Conheço o sertão da Paraíba inteiro. E é muito perigoso mesmo, essa saída, porque tem pouca visibilidade, tanto da esquerda como para a direita. E aí a gente percebe a tragédia causada, deixando morte e feridos. Todos, essas famílias certamente não terão um final de ano feliz, por causa dessa lamentável tragédia nessa PB 383, que liga a Souza à cidade de Lácio. Embora seja um asfalto, uma estrada boa de se andar, porém, ela tem muitas curvas sinuosas. E esse trevo aí fica justamente numa curva, como eu falei aí no início do meu comentário. Lamentável, né? Deus abençoe e conforte aí a família, tá bom? Muito bem, são 12 horas e 36 minutos. Quebrar o gizelo com as promoções do barato e fiado do Armazém Paraíba, que esticou o seu black fiado chegando.